A gente foi preparado e todo mundo queria falar aqui da M-Road, como é, não sei o que, daí a gente parou para vocês continuarem falando e lá, porque todo mundo tem que participar dessa história. Tem a história da mesa de som, os microfones, vamos voltar a essa história que é muito interessante, parece que vocês ficaram muito impressionados também. Eu sempre trabalho em estúdio, a gente tem estúdio de gravação, a gente sempre foi ligado em equipamento. Realmente lá é uma loucura, porque as coisas antigas e valvuladas são melhores, a qualidade é mais quente, é mais gostosa de ouvir. E lá a gente encontrou tudo, a gente entra numa sala, lá, dos microfones do A-B-Road, você não entende nada, é uma loucura, tem microfone, como a gente falou, que os Beatles usavam, que todas as pessoas usam, são os mais famosos, os mais caros, como o Serginho falou, é uma grande loucura. A gente estava gravando uma guitarra, uma guitarra do Kiko, a gente usou um compressor, que se você olhasse, era muito feio, porque era muito velho, né, que era cheio de válvula, assim, o técnico que estava com a gente, Mugue e Canazio, falou, ó, com certeza a voz do John Leandro passou um momento para essa conversa amarela. Então, esses momentos foram 16 dias lá dentro. É. E a mesa de som deles, aquela que era usada, a EMAI, a mesa EMAI, ela virou um periférico, né, então, você se, hoje em dia, a mesa, é uma mesa maravilhosa, tudo, tá tudo certo, Anive, Nova, mas a outra, mas a outra, tá lá, se você quiser usar, você paga o aluguel dela, aí ela vem, partes dela, ela ficou assim, partes, aí vem, eles trazem um carrinho, você pluga ali dentro, BEM, eles crazem. Vocês gravaram uma música com o Ben's Brother? Isso, exatamente. Ficou muito bacana isso. Ben's Brother foi uma coincidência, sim, porque eles, na realidade, um deles, que é o Kyriss, que é o teclatista e compositor também, ele morou um ano em Salvador, então ele fala em portunhol, né? Assim como a gente não fala o inglês tão bem deles, ele não fala o inglês português, mas ele morou em Salvador, então ele conhecia um pouco do trabalho de uma palavra e a gente não sabia disso. Então quando a gente compôs essa canção, que é do Ricardo, do Nando, e a gente achou que tinha um pouco a cara do Ben's Brother, porque a gente já conhecia um pouco o trabalho deles, e a gente comentando isso num carro em São Paulo, um motorista que tava dirigindo pra gente, já tinha dirigido pra eles. Ele falou, olha, o Ben's Brother conhece o trabalho de vocês, nós falamos, como? Aí ele falou, porque tem um deles que morou um ano em Salvador, de fato, em português, conhece o trabalho de vocês, e eu falei, como é que eu chego neles? Aí vai o marketing, a gente já pensou, como é que a gente chega neles, porque a gente tem uma canção que a gente acha que tem um pouco. E aí você vê como é que são as coisas. Aí eu entrei, eu que entrei em contato com eles, via e-mail, e por acaso os dois moram a duas quadras do Abilou. Tinha que ser com eles mesmos, era muito sucesso com a música. O Lé Mi Água, o Lé Mi Água, o Lé Mi Água, o Lé Mi Água... A canção deles misturou aqui, até mais ou menos, até mais ou menos. Então, isso mesmo. Agora, você vê como é que são as coisas, né? Quando alguma coisa tem que dar certo, as coisas vão combinando, vão se direcionando, né? Vão meio que em paralelo até combinar e se encontrar, né? O fato de a gente saber que eles conheciam o trabalho da gente, né? A gente gostava do trabalho deles, mas não sabia que eles conheciam o nosso. O fato do motorista que tava dirigindo pra gente ter dirigido pra eles. O fato de eles terem morado um ano em Salvador, ter tido contato com o nosso trabalho. E culminando com eles, morando a duas quadras do Abilou. O foco desse DVD e CD é músicas inéditas. Há sete anos, oito, a gente não fazia um CD assim, um foco de músicas inéditas. A gente, nos artistas, a gente lançou três inéditas num, três inéditas num outro, mas esse aí é um CD de nove músicas inéditas. Então, do... do... Pode ser? Pode? Pode ser. Pode ser, entendeu? Mas aí, quem vai cantar o Pedro? É o problema. É o Pedro. Vai amanhecer a noite Já não tem E a sombra da tristeza se espalha Shine your life again Shine down I'll be I am the darkness in my sky Vou tentando te esquecer Em cada lugar E as horas passam devagar Insistindo em perguntar De nós Por quê? Vira inteira pra lembrar Você É 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 Do teu pulso de mulher Me olha, me atira a cama Um beijo, me faz amar Não me levanto, não me escondo E sei que és minha Tô na, vou tornar Tô na, vou Obrigado, muito obrigado Obrigado, muito obrigado